Olha que sucesso, agora é pra valer a super promoção do Fit by Tati com a minha deusa, que eu vou receber agora, Tati Lobão, chega! Que linda, que linda maravilhosa. Gente, ela tá linda hoje. Você gostou, e você tá linda também. Você vê que eu tô de look Fit by Tati. Gente, olha esse look da loja dela, Fit by Tati. É isso aí, lembrando que lá na loja a gente não tem só roupa de academia, a gente tem fashion, a gente tem roupa de balada. Ah não, a loja tá linda, eu comprei todos os meus presentes de amigo oculto lá na loja, fez sucesso, todo mundo amou, filha. Eu não sei, é porque o Maurício quer tirar meu óculos, gente. Eu vim, imagina se eu não tivesse maquiada, hein, Maurício? Imagina. Pensa. Filha, bem-vinda. Que sucesso que tá o quadro. Pois é, gente, o quadro é um sucesso total. Como é que tá a Jéssica? A Jéssica, a transformação dela tá incrível, tá um processo realmente, assim, certinho. Ela tá acompanhando, tá fazendo direitinho todo o protocolo dos médicos, né? Todo mundo que tá acompanhando a equipe toda. Eu queria agradecer a todo mundo, todos os parceiros, a Marcia Garrido, o Concept Clinic, todo mundo que tá nessa transformação da Jéssica. Incrível, né? Essa semana ela foi na Concept Clinic, criou lipólios, ela fez um monte de coisa. Ela fez muita coisa. Vamos olhar? Vamos. Vamos lá. A Jéssica, a Jéssica. Mais uma vez aqui com a Jéssica. Mais uma etapa do programa Agora é pra valer. Semana passada foi feita a enzima, foi feita a cavitação e foi feita a carbox, né? Hoje a gente vai repetir a cavitação, né? Que aí você já viu que aquele ultrassom de baixa frequência é muito bom pra quebrar gordura. Vamos fazer a enzima novamente. A gente vai ter a radiofrequência, mas um tratamento novo vai ser a criolipólios. A gente vai ter algumas gordurinhas suas, a gente vai congelar até menos 6, menos 7 graus e vai ajudar na perda dessa gordura. A gente tá fazendo um protocolo na Jéssica que é de rotina aqui na consulta. A gente usa semanalmente alguns aparelhos associados à enzima e à atividade física. Agora a Jéssica vai fazer um aparelho que é cavitação. Esse é outro aparelho, ele tem uma frequência mais baixa ainda do que outros que vocês já viram. Até o que a gente já fez na semana passada. Vamos fazer a radiofrequência também pra plaçadez, porque tá perdendo a rua localizada. Não deixa de aumentar a plaçadez na região do abdômen. Ela vai sair dessa maca, vai pra uma área fitness que a gente tem, fazer algumas atividades físicas básicas, aeróbicas. Que isso potencializa o efeito dos tratamentos. Depois ela vai retornar e a gente vai fazer a criolipose. A criolipose, pra quem não sabe, é uma tecnologia desenvolvida em Harvard. É um dos melhores aparelhos que tem pra quebra da gordura localizada. A gente pega duas ventosas, então, desse aparelho. E acopla em determinadas áreas específicas que você quer reduzir a gordura. Todos esses tratamentos, esse auto-sabotar quando chegar em casa. Eu não, Jéssica, tem que dar um que reduzir a ingesta calórica sem sombra de dúvida, viu? É fenomenal. Estamos tendo resultados surpreendentes com a Jéssica, né, Jéssica? Então, gente, como vocês viram, a gente acabou de concluir a criolipose, que é um novo procedimento. Ainda não tinha feito esse procedimento aqui na clínica, que é o congelar da gordura pra ajudar nesse procedimento de quebra de gordura. E, além disso, a gente fez os treinos, né, que é também interessante pra dar continuidade. Porque como a gente aplica as enzimas toda semana, né, ela faz acelerar o metabolismo, a queima de gordura. E hoje a gente veio novamente pra estar fazendo isso. Olha, gente, isso é maravilhoso. Parabéns, filha, tá incrível. Então, é muito legal mostrar que existem vários procedimentos estéticos que podem ser feitos. Lembrando que é muito importante você procurar um profissional, uma clínica, né, de renome, uma clínica que tenha uma paridade. Porque esses procedimentos estéticos são, né, mãe, querendo ou não, é o nosso corpo, a nossa saúde que tá em jogo, né? E tem que ter muito cuidado. Tem muita gente fazendo loucura, tem que fazer com as pessoas certas. Parabéns, da Concept Clinic, que é meu médico, sou meu esteticista também, minha clínica é maravilhosa. Tá te dizendo, mamãe, você tem que ir lá, eu não vou, não faço nada. Eu sempre falo pra ela, mas eu falo, mãe, eu vou te levar lá. Eu não faço. E ela sempre diz assim, mãe, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Chocada, gente, ela não quer fazer nada. Ela não faz nada, nem uma limpeza de pele, mãe. Não, mas eu vou fazer, eu vou fazer, vou lá na Concept Clinic, me aguardem. Vai, vai, que é maravilhosa. Maravilhosa. Maravilhosa.